A Riot Games dá os primeiros passos no mercado dos FPS, com aquele que foi o shooter mais popular e requisitado do último mês. Valorant funda as habilidades de Overwatch com a competição em princípio exigida em títulos como Counter-Strike. Vai estar disponível no dia 2 de junho para PC, totalmente gratuito. Depois de um pequeno adiamento, o aclamado RPG de 2019 chega finalmente à consola Nintendo. Os fãs podem experienciar o futuro alternativo criado pela Obsidian Entertainment na palma das suas mãos, a partir do dia 5 de junho, à altura em que The Outer Worlds é lançado na Nintendo Switch. The Elder Scrolls Online volta a contar com uma nova expansão, convidando os jogadores a regressar ao adorado reino de Skyrim. Explorem a nova região e aventurem-se pela sombria história que vos encaminhará até o coração de Skyrim. The Elder Scrolls Online Greymoor chega à PlayStation 4 e Xbox One no dia 9 de junho. Marcus Lito, co-criador de Halo, vai lançar finalmente o seu novo jogo Disintegration já este mês, mergulhando os jogadores num mundo afetado pelos efeitos do aquecimento global. Um first-person shooter que promete trazer artilharia pesada e que irá ser lançado no dia 16 de junho para PlayStation 4, Xbox One e PC. Quem disser que não se recorda das três loucadas corridas explosivas da série Burnout, certamente estará a mentir. Naveguem uma vez mais por Paradise City, com o vosso veículo favorito, num remastered que inclui todo o conteúdo adicional lançado para o jogo da Criterion Games. Burnout Paradise Remastered chega à Nintendo Switch no dia 19 de junho. Agora sim, chegou o dia. É tempo de abraçar novamente Joel e Ellie, naquela que promete ser mais uma jornada emocional na vida destas duas personagens que nos conquistaram em 2013. Apaixonem-se pelo mais ambicioso projeto da Naughty Dog até à data e preparem-se para as cenas fortes, tal como no título original. The Last of Us Part 2 é lançado em exclusivo para a PlayStation 4 no dia 19 de junho. Splatoon e Ninjas? O que há mais para dizer relativamente a Ninjala? O estúdio de Let It Die apresenta um Battle Royale colorido, que promete momentos de diversão, aliada também à imensa distração. Ninjala é lançado para a Nintendo Switch no dia 24 de junho. Fairy Tail, o manga criado por Hiro Mashima, funde magos, dragões e gatos, tudo isto agora sobre o nosso controlo. O RPG de ação desenvolvido por Koei Tecmo vai contar com um sistema por turnos e promete apresentar alguns dos melhores momentos ao estilo do anime. Fairy Tail é lançado para a PlayStation 4, Nintendo Switch e PC no dia 26 de junho. No Straight Road é um jogo rítmico de ação, título que pode muito bem ser a surpresa do mês de junho. Explorem Vinyl City no controle de Mayday e Zook, enquanto tentam fazer com que o rock volte a vingar numa cidade governada por EDN. Sintam o poder da música a partir do dia 30 de junho para a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Regressamos em julho com Samurais, Origami e entregas ao domicílio, desta vez no PC. Até lá, desfrutem das últimas novidades no mundo do entretenimento. Para mais notícias relacionadas com videojogos, cinema e tecnologia, continuem a acompanhar o IGN Portugal. Maintain Operation Party all night! 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 Maintain Operation Operation Party all night! Maintain Operation Operation Party all night! Legenda por Sônia Ruberti